O que é rapaziada? Beleza? Aqui quem fala é o Arqueiro Gamer e hoje eu tô trazendo mais uma série. A última série. A última série. A última série. A última... Último vídeo desse mapa. Pelo menos... Das armas, né? A série que começou há pouco tempo. Ela tem três vídeos, né? Pra cada mapa. Pra Shadows of Evil e para The Giant. Do Deir as Androach eu não sei ainda muito bem se eu vou fazer. E eu preciso dar uma olhada. Também eu não tenho muita experiência naquele jogo. Naquele mapa, perdão. E agora eu tô mostrando pra vocês o último nível quarto e o último nível. Onde são quatro armas, tá? Aqui eu tô na minha mão já uma comprada. A HVK-30. Infelizmente eu também não consegui tirar os anexos dessa arma. Porque eu passei de nível e tal. E os anexos ficaram, tá? Ela tá aqui na parede. E acho que ela custa em torno de 1400, 1500. Agora eu não estou certo. De quanto? É em torno de 1400 e 1500, porque... A M8 é 1800 e a KN é 1400. É 1500, perdão. 1500 e 1400. E além dessa, nós temos também a Boy Knife. Que é a faca, tá? Eu vou falar aqui só uma coisa que vocês têm que entender. A arma que eu tô usando tem alta cadência. Então vocês vão perceber uma velocidade de tiro muito maior, né? A cadência de tiro muito maior. Vocês podem ver esse trambolho aí atrás da arma. Ela tem laser, que vai aumentar a precisão, empanhadura, sacada rápido. Tudo isso que vai ajudar na... Ai... Na... Na arma, lógico. Inclusive a gente vai passar os rounds. Eu vou mostrar pra vocês como são eficientes algumas armas. As armas. Eu comprei aqui a Boy Knife, tá? A Boy Knife que tá com a camuflagem da... O elemento 115, né? O Elpan Ice, o Elpan Five. E é uma camuflagem, né? Que você pode adquirir caso tivesse o Season Pass. Não sei se é só o Season Pass e tal, mas... As camuflagem do BO2 que tinha algumas, né? São quatro. É... Mas isso não importa. Então você aciona com o R13, é claro. Claro que quando você pega a Boy Knife tem um tempinho. Pra você até utilizar ela e tal. Tem uns dois, três segundos. Então cuidado se eu for perto... Se tiver perto de um zumbi e tal. Perigoso. Ah... A Boy Knife ela é muito útil, tá? Ela... São três mil pontos pra comprar. É um pouco caro, assim, pra começar. Então round oito. Então... É... Tem que saber administrar seus pontos, tá? Se você for um amador assim, sabe? A Boy Knife pode te caber muito bem ou pode te fuder bastante. Mas... Ela é muito boa... É... Em sentido de... Na facada, né? A facada normal que a gente tem... A faca de combate... Ela é muito fraquinha, tá? Ela é como uma faca de pão relacionada a um facão desses aí. Entendeu? É... Ao longo dos rounds... Você vai vendo que a faca torna-se obsoleta. É... A faca... A faca de combate... A combat knife... Ela é um hit kill por level. Ou seja... No round um ela mata com um. No round dois ela mata com duas facadas. E assim sucessivamente. Então no round dois eu teria que dar oito facadas pra matar um deles. E se não me engano são quatro ou dois ou quatro ou seis no crawler, né? O pequenininho. Ah... É porque... Tá menor, tá dividido. É... Esse vídeo não foi um pouco mais longo do que o último lá do... Né? Porque são quatro agora armas. É... Provavelmente talvez até meia hora. Não sei. Eu vou tentar fazer o máximo... Arramar rápido. Mas melhor... Mais informativo possível. Esse também vídeo também já deve ter saído o vídeo do Shadows of Evil. Tá? Pra você dar uma olhada aí. É... Eu vou deixar o vídeo como sugestão em par. É... Provavelmente esse vídeo tá saindo ou... Depois dele, no mesmo dia, eu não sei. Eu vou ver ainda. Mas vamos parar de enrolar e vamos falar logo. Beleza? A Bowie Knife, ela é muito útil. Porque nos Codes antigos, ela tem um dono de 150 a 1.150. Na verdade no Codes, ela tem 150 a 1.150 de dano. Não se esqueça que 100 de dano, uma faca, é igual a 1 hit. Então... Vocês estão entendendo a proporção. É... A Bowie Knife tem um dono de... Ela... Ela até o round 9, perdão. Até o round 9, tá? Ela dá... Um hit kill. Uma facada, mata o zumbi. Até o round 9. Então, round 9 agora. Então, eu vou ver que no round 10, eu vou precisar de dar duas facadas. Ou... Uma facada e meia, eu não sei. Uma facada e meia não dá, mas duas facadas, né? Vocês entenderam. Uma facada e meia seria dar um tiro no cara, alguns tiros e dar uma facada. E... Bem, a facada, ela é impulsiva. Muito importante. Porque ela pode salvar muitas situações. E... Inclusive... Vocês devem saber que matar dando facada... Dar mais ponto. Então... Normalmente começar os rounds atirando. E aí... Dar facado. Porque... Pra dar mais ponto, né? É... E a facada, quando você mata com a facada, você ganha bastante ponto. Aqui, no caso, eu ganhei... Cento e pouco. Sei lá. Não sei quanto eu tô ganhando. Cento e... Cento e vinte, por aí. Aí depende. Tá vendo que é bem útil essas facadas. Tô utilizando bala. Entendeu? Eu não tô me arriscando muito. Então é isso, cara. A faca é muito boa. Tá? É... Eu acho que vale totalmente a pena você usar ela. É claro que você tem que saber administrar seus pontos. São três mil pontos. Então de um ponto por round, antes do décimo round... É muito difícil você pensar em gastar esse dinheiro. Você pode usar pra um perk, pra uma caixa de mistério, pra uma outra arma. Qualquer coisa assim, você pode... Tem várias possibilidades. Então... Tem que saber administrar seu dinheiro, tá? Tem que saber se arriscar e pensar... Será que vale a pena? Exatamente como eu faço essa série. Será que vale a pena? Não só porque eu falo... O que significa que você vai concordar. Claro que vai ter bastante gente que vai concordar, né? Por causa da minha experiência. E por causa do que as pessoas falam. Mas também vai ter gente que vai discordar. É claro. As vezes o jeito que você joga. O jeito como você joga. É diferente. Então... Aí depende de cada jogador. Mas o que eu falo aqui é uma opinião. Então... Leve vocês ou não. Pro minha experiência. Então... Fiquem ligados aí. Eu já uso a Moe Knife. As vezes. Eu raramente uso. Porque... Em caso de um hit kill até o round 9. Talvez ela não seja uma arma tão eficiente. É... Pra frente, sabe? É... Aqui no Dead Giant você passa a round muito rápido. Você mata muito rápido. Principalmente sozinho. Enquanto tem menos zumbis. E... A Moe Knife é tão 3 mil pontos. Então você precisa saber administrar o seu dinheiro. Parece até... Parece até coisa de... A vida real, sabe? Mas é assim mesmo. Que você tem que saber o que você vai gastar. E a 3 mil pontos, cara. Não é nada fácil saber. Aí... Isso depende pra você. Pega a Moe Knife em um jogo. Joga. Joga com ela. Vê se ela é eficiente. Passa o round 10, 15, 20. Vê se ela é útil pra você. Vê se ela salva a tua vida. Vê se ela... Em caso de falta de munição. Ela pode te sustentar. Testa. As vezes eu falo aqui. As pessoas... A gente não testa. Mas testa a arma. Eu sei que a arma pode parecer ruim. Eu sei que eu posso reprovar a arma. Mas vai que de repente você pega o jeito com a arma. Você acha uma brecha. Um modo de jogar com a arma que torne ela bom. Então fique ligado nisso. Eu sei que provavelmente também poucas pessoas vão ver esse vídeo de The Giant. Vão ver mais do Shadows of Evil. Mas eu vou tentar também falar. Se eu... Se eu lembrar. Tô gravando esse aqui antes do Shadows of Evil, inclusive. Então... Fiquem ligados. É... Então a Boni Knife eu acho que é meio a mil. 50 e 50. Sabe? Vale e não vale. Aí depende também do jeito que você quiser jogar. Tá? Se você quiser camperar assim que nem eu. É... Pegar as armas. Fazer pegar pano e jogar. Aí eu acho que não vale a pena. Se você for correr pelo mapa. Se você arriscar e tal. Se você for fazer ciclo de zumbi. Aí eu acho que vale a pena. Aí também depende de cada gosto. Cada vez que você for jogar é um jeito diferente. Né? Às vezes nem sempre. Mas... Uma vez ou outra é um jeito diferente. Então fiquem ligados também. Se eu descer da vida. Deve ter quase 15 minutos. Só te falando da Boni Knife. Mas vamos pular pra outra arma, tá? Eu vou pular aqui pra... A HVK. Que eu tô na mão. HVK. Ela... Não tem muitas informações. Ela tem um... Ela automática, é claro. É um Rift de assalto. Ela cabe 30 munições. Como vocês podem estar vendo ali. E... São 300 balas. Tá? Ela foi fomentada nesse patch. Antes era 240. Agora são 330. 330 no total. Antes era 270 no total. Ela tem uma habilidade moderada. Você vê, sente um pouco de peso nela. Ela não tem uma habilidade muito grande. Como outras armas. Mas... Ela é muito útil. Eu acho que... Entre 1 e 3... A gente pode considerar de... O valor de Assault Rifle. É... Por exemplo... 1. A 1 seria a... Putz. Agora é difícil de falar. Por exemplo... A 3 seria... A Manowar e a M8. Sabe? É muito boas e muito úteis. A 2 seria a Kani 44. A XR2 também seria um 3. A Kani 44 seria um 2. Uma coisa assim... Uma coisa que... É boa, mas não foi boa. Às vezes não é tão aceita. Então... É um 2, quase 3. A HVK eu considero um 2, quase 1. Sabe? Ela tem sido... É... Mal utilizada no zumbi. Nos zombies. Eu tô falando dos zombies, tá? Não esqueça que eu tô falando dos zombies. A... XR2 que nem tem nos zombies. Eu tô viajando. É... A M8 é 3... É 2... É 3... A M8 é 3. A Manowar é 3. Entendeu? Então... A HVK é um tipo um 2. Com a Kani 44. É um 2 certo. Eu tô aí confuso. É ruim. É bom. Muito bom. E excelente. A Kani é muito boa. A M8 é excelente. A HVK é boa. É isso que eu quero dizer. De 1 pra 3, ela é 1. Sabe? Ela é muito... Ela é útil. É vale a pena comprar ela. Com certeza. É... Porque... Ela é uma... Uma arma. É uma assault rifle. Que... Tem uma... Suas propriedades. Tem seus pontos positivos totalmente. É claro que tem... Alguns pontos positivos. Negativos. Como eu já falei. A mobilidade. Né? Ela tem... Uma... Uma cadência de tiro não tão forte assim. Sabe? A gente percebe isso usando algumas outras armas como a própria KN44 e outras armas por aí. Mas a gente percebe que ela é uma arma meio pesadona, sabe? Parece até uma light pra você ir andando e jogando com ela. É meio pesada. Mas você sente que ela tem uma eficiência nos tiros. Os tiros dela são fortes. Apesar de serem lentos. Então... Como eu botei aqui na arma a alta cadência. Vale muito a pena botar a alta cadência nessa arma. Por causa que aumenta muito dano. E não só o dano, mas a cadência de tiro. Então... Mais uma arma... Quer dizer... Uma boy knife 50 e 50, né? Ao HVK. Sim, vale a pena comprar. A HVK... A HVK é 75%, sabe? Uns 25% ainda não confirmado. Porque... Ah... Eu tenho alguns... Alguns... Pontos negativos com ela. Mas... Vamos seguir aqui nossa... Nossa... Nossa linha aqui. E vamos agora para a KN44... Quora... Quora... Tá... Tá... Aqui nesse caso eu tirei todo... Ah... Todos os attachments. Todos os anexos. Os mir, etc. Nada para perturbar. Se eu deixar a camuflagem e a pintura. A KN44... Ela é... Muito... Boa. Vai ser muito útil para você. Ah... Não esquecendo que a HVK também... Ela tem... Ela consegue sobreviver mais ou menos até os rádios 25, tá? A KN44 é uma exceção. Eu não sei porquê, mas um zumbi... Eu... Eu... Eu percebo que ela é a... Uma das armas mais fortes... A não ser... Light Machines e Sniper, né? De dar Headshot, né? Onde você consegue... Você perceber que os tiros na cabeça dela são incrivelmente bons. Eu estico em round com 30, 40... E o tiro dela na cabeça... Sem P.K. Punch. Tô só tendo uma ideia. Ela é muito boa. O tiro da cabeça. O P.K. Punch, então, é uma maravilha. Então, é uma arma que sempre me... Sempre me salvou. Sabe? As balas acabavam nos rounds altos. Não tinha máximo de munição. Ela sempre tava lá pra me salvar. Eu compro ali do lado. Eu fico aqui em cima. Eu compro ali do lado e me salvo pra caramba. E... Você vê que mata bem rápido. Será round 10, mas... Mata bem rápido. Ela custa, é claro... Mais... Essas armas agora custam mais. E custam mais pra pegar munição. É claro, com munições pequenas, como essa aqui, né? Como eu gastei pouco. 700 contos, ó. Agora... Acabou a bala. 4.500 pra comprar. Eu não sei se todas as armas são assim, mas... A maioria delas é assim. A 44.4... Ela... Ela tem... Né? É uma automática. Uma mobilidade alta. Só assim nenhum acessório. Olha a mobilidade que ela tem. Mesmo sem coronha, nem nada. Olha a habilidade que ela tem. A mobilidade que ela tem. Ela tem 30 munições no total, tá? São 200 e... 30 no pente. São 230 ou 210. É... Ela... Ela antigamente, acho que era 210, não sei. E ela tinha o movimento moderado. Agora tá bem mais rápido. E ela sim é uma arma que vale mais a pena comprar a sal. Tipo, muito tempo eu tinha usado a M8 como arma. Porque a M8 no multiplayer é excelente. Mas... Quando eu descobri a K44 o poder dela no zumbi, eu não abandonei ela. E sempre abracei ela. Foi a primeira arma que eu consegui pegar mil baixas. E pegando a camuflagem Rex Vermelha. Então, com certeza... A K44 merece o seu... Dinheiro. Gasto. Com certeza. Ela é... Ela é leve. Ela é gostosa de usar. Você percebe que ela mata rápido. Então é muito útil. Claro. Tem problema da munição mesmo. Mas o P.K. Punch. Comprar a munição resolve. Tá. Ah... Vamos então pra última arma. Eu espero que não esteja... Acabando o vídeo. Porque a gente já deve ter quase 15 minutos. Ah... Vamos para a última arma. Tá. M8 aqui nesse lado aqui. Ah. Tá. É o próximo do gerador ali. Então. Como eu havia dizendo. Provavelmente vocês passaram ali e não viram. Que a M8 tá aqui do lado. Então eu vou trocar pela HVK. Peguei a M8. Tá. A M8 também tá sem nenhum anexo. Mas esquecendo que a M8. A7 é uma arma com cadência de tiro. É... Peri... Em períodos. Melhor dizendo. Ela é um 3 round... 3 round burst. Ou seja. Ela tem 3 tiros. É como... A Faro. A XR2. Sabe. Armas assim. A RK5. A pistola. São tiros por vez. Sim automática. Digamos assim. Em caso que você... Que precise apertar. Não dá pra segurar. Né. Você tem que apertar pra sair o tiro. Então... Então 3 tiros por aperto. Será que deve entender. Ah... A M8 é muito boa. Tá. Eu não tenho informação aqui dela de munição e tal. Você pode ver que ela tem 32 no paint. Ah... Deve ter em torno de 240. Eu gastei algumas aí. 250, perdão. É... Então em torno de... Quase 300 balas. Ela tem... Claro. O... 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 Tiro na cabeça dela. É muito mais forte que a cara. Porque ela tem 3 tiros. E a gente sabe... E provavelmente... Você sabe. Ou não saiba. Eu já vou dizendo. Os primeiros tiros das balas. São as mais importantes. No multiplayer. É lógico. Aqui. Também tem essa propriedade. Mas não é tão aplicado. Porque isso vai ficar tirando. 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 Isso vai importar muito com os primeiros tiros. Os primeiros tiros. Sempre... Pra quem não sabe. Então repetindo e... Melhorando a frase. Os 3 tiros são importantíssimos. Porque eles dão muito mais dano que os outros. Né. Os seguidos. Aqui no M8. Os 2 primeiros... As 2 primeiras rajadas de tiro. São muito importantes. É... É claro que aqui é muito mais nerfado. Como no multiplayer. Então... Ahm... Você percebe que... Tiro na cabeça com ela é muito eficiente. Tiro no corpo nem tanto. Eu consigo... Eu não consigo sobreviver muito. Sabe. Eu chego até o round 20. 25 no Shadows of Evil. Que eu comecei a costumar jogar muito lá. E fazendo um círculo. Né. Confirmando aqui. São 256 balas. Né. Se sobra. Mais 32. São 288. Balas. No total. E ela é uma arma... Muito boa. Eu acho ela muito boa. Mas eu acho que ela é um pouco pior do que no multiplayer. E por isso a carne se sobressai em cima dela. Vale a pena comprar todas as armas do jogo. Desse... Desse nível. Nível 4. Último nível. Tá. Ahm... E a M8 é parte de uma delas que você... Se você tá em dúvida em que comprar. Se você não quer gastar muito dinheiro. Vai... Vai... E tu viu sutil. Vai... Sabe. Vai te servir muito bem. A M8 ela é uma arma com certeza. Adorada pelos fãs do BO2. E BO3 agora também. Eu acho. É... Então eu acho que vocês... Conseguem entender por que ela é tão boa assim. Por que ela é tão falada. É... Uma das poucas... Rifts de assalto que existem. Com 3 tiros. Que é tão eficiente ao longo dos codes. E... Eu não posso dizer nada contra ela. Porque realmente a M8 é... Sensacional. Claro que com os tiros na cabeça. Como eu já disse. Com 3 tiros é muito mais fácil. Muito mais rápido pra você matar. Eu não tenho como comparar uma arma com 3 tiros. Que 3 tiros primeiros são importantes. Com uma arma que é... 1 tiro por 1 tiro. Que provavelmente eu posso errar e tal. Ou sei lá. Eu sei que algumas coisas parecerem estar confusas. Provavelmente por você ser um pouco mais novo, né. Noob. Noob. Tá. Amador. É... Não tem muita experiência. Não é um chegamento ofensivo. Noob. Tá. Ah... Apesar de algumas pessoas falarem e parecer. Mas... Ah... Todos fomos noobos de uma vez na vida. É... Você que é mais experiente no jogo. Você que joga comigo. Sei lá. Você que já tem um pouco mais de experiência no jogo. Sobreviveu bastante tempo nos rounds. Sabe que a M8 vai se cair muito bem. Mas pra gente você não vai querer. Vai querer uma light. Blá blá blá. Você vai ver que não é assim. Necessariamente. A M8 tem muito potencial. Assim como todas essas armas na parede. E claro que as armas na parede, como eu vim dizendo nos vídeos. São menos fortes do que as na caixa. Exclusivas da caixa. Refletindo aqui. Falei tudo errado. É... Nossa. É... Ressaltando. As armas na caixa são melhores. Porque elas são mais... Exclusivas. Aleatórias. Mais raras. Tem isso em conta. Tá? Ah... Então é isso pessoal. Eu não tenho muito mais o que dizer. Eu não tenho mais informações sobre as armas. Blá blá blá. Não tenho muita coisa a dizer mesmo. Ah... Não esquecendo que eu vou estar fazendo vídeos todos os dias. Tá? Deixa o gostei. Se você gostou. Apoie o vídeo dos vídeos que eu estou fazendo. Compartilhando com os amigos. Isso é muito interessante. Isso é muito... Gratificante. É quem faz isso. E ajuda muito. Por mais que não pareça. Ajuda muito. Cada pessoa que se inscreve no canal. É uma ajuda. Por mais que... Meu canal seja pequeno. Mas tudo bem. Eu gosto. Vocês gostam. E é isso importante. É que todos estão felizes e se divertindo. E eu passo informação. É isso importante no meu canal. Então. Se você é novo. Se inscreva. Se você já é inscrito. Apoie. Dê like. Antes de me inscrever. Se você gostou mais ainda. Eu vou ficando por aqui. E provavelmente vocês vão ficando por aí. Porque onde mais vocês ficariam. Mas tudo bem. Vou tentar aparecer e terminar esse vídeo legal. Mas não ficou legal. Provavelmente vou cair inclusive aqui. Mas é isso aí pessoal. É... É... Retirizando de novo. Vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí. E fui. E fui.